Assistiram a série de Watchmen? Assistir é muito boa. Eu acho que eu gosto mais da vibe do começo do que a vibe do final, mas é uma série muito boa. É o Lafayette do Hamilton. Olha aí, você conhece, André? O Clipping. O Clipping da vida. Não vi isso de protótipo do Akira, não. Já assistiram o Pose? Eu não. O André, eu não sei. 1913. Ah, o Bradim. O navio sumiu. Tá procurando o navio. Isso daí é o Echo Night. É meio que um Walking Simulator antes do Walking Simulator da From Software. Vira o que? Ape Aura tá no Twitch Prime, sim. Twitch Prime dá vários jogos aí. Se você assina no Twitch Prime e não percebeu, clica na coroinha ali em cima. Tem vários jogos grátis todo mês ali. E de vez em quando aparecem jogos maneiros. Você tem o disco desse na sua coleção da From? Tem. Tem o Echo Night 1 e 2. Só não tenho o 3, porque ele é caríssimo. Caríssimo assim. Os 300 reais. Bem caro. Pra um jogo, pra coleção. Mas quero. Pra mim, a coleção... Falta muito jogo. Pra ter todos, mas... Desses jogos de RPG aventura em primeira pessoa da From Software, que foi a... Onde eu fechei o ciclo pra depois expandir pras outros jogos. Tipo a Married Core, as 15 mil versões que tem. Falta o Echo Night 3 do PS2 e o Shadow Tower Abyss do PS2. Que ambos são caros. E são... Que são raros. Aí cada um é uns 300, 400 reais. O que você acha de Kirby? Eu não gosto muito. O Rafa gosta. Eu não gosto muito. É, a Dandara tá no Twitch Prime também. Espera o André voltar pra... Tem que começar o jogo com o amiguinho, né? Mas ó, relógio. Referência D. Mas é... Eu sou um passageiro? Eu sou alguém que foi tentar encontrar o navio? Fica aí o mistério. Porque se eu fui tentar encontrar o navio é muito dobradinho, né? Muito obrigado, Matols. Matols. Pelo Twitch Prime. Não, 13 anos 90. Olha esses gráficos maravilhosos de PS1. Caralho, o Bradinho é muito cópia desse jogo. Você vê a história pelos fantasmas. Os fantasmas, cara. Mas apareceu um rei ali. Não é o 2 que é num castelo? Mas eu falo assim, você estava falando de port pro Switch. Uma coisa que eu queria que relançasse atualmente é a Som fazer um compiladão de todos os Kingsfields pra PS4 e PS5. Nossa, ficaria feliz pra caralho. André, o Bradinho copiou esse jogo. Só queria dizer isso. porque é um navio que desapareceu. Quer tentar entender o que aconteceu com o navio e você vê a história através de fantasmas. Nada se cria. É isso daí. Obrigado, Daribe. Pelo submaroto. Ó, o cara recebeu uma carta. Harry Osmond, meu pai, mandou a carta pra ele. E é a primeira carta que ele recebe do pai dele desde que ele saiu de casa. Mas não é possível porque o meu pai está morto. Ele morreu na cada cidade. Então, ó, ele recebeu uma mensagem do pai dele que tinha uma chave que ele não sabe pra que serve essa chave. Eu vou que eu não estou passando. Eu vou sozinho. Eita, a polícia ligou querendo fazer perguntas sobre o meu pai. É de... É de um. De um. D zero. Esse aí é London Dark. É aquele joguinho charmosinho, esse jogo? Não é o que eu estou falando. Esse carrinho de brinquedo aí. Aqui. Kutikut. Eles achavam que eles sabiam fazer joguinho, não sabem? É, sabe que você vai fazer a textura da roupa? Eles fizeram falar, tá bom. Põe no jogo. Chupa. Tá gold. Beijo, ar-claus. Então, ó. O que aconteceu foi... Ai... É invertido? Ah. O negócio é, eles mudaram como funciona. Porque subir e descer aqui, em vez de, tipo, subir e descer, e girar e girar. Você quer mapear para o analógico? Não, eu acostumo. O negócio do strafe, que na verdade me incomoda mais. Eu preferia mudar isso. Dá para mudar? É fácil. Deixa eu ver se o jogo tem isso. Ó. Que config, caralho, hein? Aqui, ó. Pronto. Ó. Kingsfield 2. É. 2, 2, 2, 4. 3, 4. Ah, não. É só o coiso. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, strafe no, no D-pad. Ó. Que ousadia. Aí o rotate em cima. Olha só. Mas esse aqui que eu estou acostumado. Ousadinha, hein, gato? O que você acha? Richard Osmond, 25 anos. Então, a parada aconteceu. Estava na minha casinha de boa. O meu pai mandou um envelope para mim com uma chave, que eu não sei para onde que é. Faz tempo que eu não falo com o meu pai. Parece misterioso. Não estou entendendo o que está acontecendo. Polícia liga para mim. Ou, a gente tem uma pergunta para fazer do seu pai. Chega, aparentemente, a casa dele está... Pegou fogo. Está meio destruída. E ele falou, ó, seu pai era um artista, mas eu não vejo material de arte aqui. E foi isso que aconteceu. E aí, a sua condição está best e o seu medidor de pedófilo está 27. Ok. Ah, acendeu. Uh, uma chavinha. Uh. É melhor trocar o nome do jogo no Twitch, se alguém puder fazer isso, porque agora que a gente está... Ah, não. Quadrado é usar item. Triângulo é para investigar. Ok. Tem algum mod aí que puder fazer isso para a gente? Ou então, a gente aponta um mod agora. A gente pode dar uma eleição de mod agora. Aí, ó. O Tengu está aí. Muito obrigado, Tengu. Uma paradinha aqui, né? Será que foi isso aqui que queimou tudo? Ah, quando a FromSoftware... Quando a FromSoftware... Quando o Miyazaki falou que... Quando, no desenvolvimento do Deracené, ele estava tentando fazer algo que a FromSoftware já fazia, ele estava referenciando o Econite. Hum. Porque o Deracené é meio que um jogo... Tipo o Econite, só que em VR. Um OK Simulator. Eu acho que a gente podia dar mod para o Rafael Muniz. Ele está sempre aí. Pode dar mod para ele. Vamos dar mod para o Rafael Muniz. Ah, não posso, na verdade. Porque eu não posso mexer no... Ah, não pode por tanto. Não, não é porque... Não, não é porque... Não, é porque quando... Mesmo quando der Alt Tab, o cursor do mouse não aparece. Ah, tá. Ok. Eu acho que... Pequena chave. Ah, X interage. Ah, nossa. Pera, pera. Deixa eu ir lá nos botões, então, para ter certeza. Então, ah. Triângulo é check. X select. Beleza. Então, deixa eu voltar na outra sala. Que vai que tem algo no... Na chaminé. Que só... O Tengu transformou o Rafael Muniz em mod. Porra, maravilha. Não, não tinha nada. Ok. Mas tinha que tentar, né? Você pode escolher alguém aleatoriamente aí e banir. Acho que como mod você tem esse poder. Não faço não, por favor. Na verdade. Que ano que é esse jogo? 98. Ok. Eita, ele entrou no relógio? Ah, tá. Caralho. Esconder dentro. O que que é o botãozinho ali do meio? Ah, tem que achar a paradinha. Beleza. Ah, um retentivozinho. Ah. Puzzle de relógio. Uma cama fodida. Quem que dormia ali? Pai dele. Relógio de pêndulo é da hora, né? Disse o... Ah, a paradinha tá aqui, ó. É só bem introdutório o puzzlezinho. Eu acho meio irritante, assim, esses relógio que bate, faz um barulho de hora em hora, essas porra. Acho bem irritante. É que antigamente não tinha muito o que fazer, né? É, então. O dia demorava assim. É. É da hora era um martírio. Morar perto de igreja, por exemplo. Não, lá tocava sino. Tocava sino quando começar a missa. Eu acho que de hora em hora era um som, de uma caixa de som que ficava do lado de fora. Pelo menos que nem no Japão que toca uma musiquinha agradável. Uou! Mist. Mist. Que nem sirene de escola. É tipo assim, velho. Começou a guerra. Vai todo mundo morrer. E Stanker. Então eu não vou pro barco. Eu vou descobrir o que aconteceu com o barco fora dele. Então é o... O Lucas Pope, ele jogou isso aí e pensou. Poxa, eu queria que fosse no barco. É. O cara tava com a arma na mão. Eita. Ele tava com algo na outra mão que não era sacola. Eu só vi a sacola. Mas que louco, ó. Acho que é o primeiro jogo da Frontsoft que tenta ser narrativa. Porque Kingsfield não tem, né? Esses coitcinezinhos, essas coisas assim. Ó. É muito fofinho, né, cara? É fofinho, né, cara? Tipo, é... Tiki, 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 tiki. Eles tentando fazer um trenzinho. Eita, fui pro trem. Ah, então eu tô na... Eu sou aquela pessoa. Não tenho item. Burst de Osmond, de 25 anos. Ok. Ó, 184 já saiu nível de pedófilo. Ele já subiu. Agora que entendi isso. Por favor, retira sua presença. Por favor, me livre de sua presença. Tem que sentar. Será que você pode sentar? Dá um strefzinho aqui, vendo se não tem nada nos banquinhos. Aquele outro strefzinho aqui, pra ver se não tem nada nesses banquinhos. Vamos ver se eu posso sentar. Eu acho que a ideia não é sentar, mas... Como esse jogo se conecta com Dark Souls, esse jovem que tá sentado aí é o Gwyn, jovem. Se conecta com o Bloodborne. Isso. Aqui o Bloodborne se conecta com Dark Souls. Isso. Ele é um jogo que você precisa de paciência. Provavelmente. Porque... Mesmo quando você internaliza a movimentação da câmera, é uma câmera muito lenta. Então, é um jogo que precisa de paciência, gente. A porta provavelmente tava trancada, né? Porque tem um sapãozinho ali em cima. É, por favor, sente quando a gente estiver no túnel. Foda-se, eu vou subir a escada. Vou pro teto dessa porra. Você não manda em mim. Vamos ter que vir aqui depois. Esse túnel que você tá passando, no caso, é o túnel do Stone Fang. Como é que é? Do Stone... Ah, isso é o segundo a fase do Demon's Souls. Sim. Dois mineradores de Gwyn. Exatamente. Criar Hidraldistas e Zero. Ele não tem como cair. Quando eu tava indo pra frente ali no trem, tem uma hora que ele me parou antes. Ele não é um jogo sobre morrer, eu imagino. É de medo? Pergunta de HPPO. Talvez na sua época. É, eu acho que ele deve ter coisinhas de medo. Que no... No videozinho no começo, mostra uma menina flutuando, com objetos voando. Eu acho que vai ter... Ele vai tentar dar medinho, sim. Essa menina, eu acho. Você vai flutuar, menina. Meu vovô queria viajar. E eu não queria. Tá segurando um livro, né? Ele me obrigou, aquele filho da puta. Isso aqui se chama sequestro de menor. Tem um livro. A gente vai pro próximo mundo no livro da mão dela. Eita. Criou ou só não tem que escolher porra? Ok. Essa aí é a bruxa dos monstros, isso. Ah... Yuria. Dá um feijão pro senhor Fuleta, né? Pardo. Não tem nada... Ou um jogo muito bonito de Playstation 1 é o Mega Man Legends. Não sabe um jogo lindo de Playstation 1, André? Vigrant Story. Ele é muito bonito mesmo, de fato. Caralho. O Mega Man Legends eu acho um jogo surpreendentemente bonito. É... É... É que eu tô... A minha opinião de que eu achar ele um jogo péssimo, tá influenciando. Mas talvez... Ele faz tempo que eu não vejo ele. Ah, ele não é... É, ele não é assim, né? Não é um Mega Man... Né? Mas é ok. Não tem item de lugar nenhum. Eu não sei como eu vou abrir aquilo, Diogo. Eu tentei ser... Auto modelista de Playstation 1, né? Ou não? Não sei. Acho que talvez seja o 2 já. A Fron curte umas paradas vitorianas, assim. Eu vou matar todo mundo. Eu não tô mal questionado. Vamos... É, não tem. Vamos ver se ele deixou algo na cadeira que ele tava. Um negócio que talvez ele tivesse sentado em cima. Eita! Ele matou o cara. Puta merda. Olha lá. O que que é? Crank. Muito crank esse cara. Espera, vamos ver se ele tá morto mesmo. É, às vezes... Não tem especial não. Talvez ele esteja só dormindo. Muito machucado. Não tem sangue. Ah. Às vezes ele toma uma crankada na cabeça. É. Às vezes sai sangue, né? É, não. O Gran Turismo era muito bonito. Sim. Mas, tipo, tinha jogos mais bonitos em 98 que esse. É que, né? Ah, sim. Foi um estúdio modesto, né? Eles nunca foram um estúdio de grande sucesso. Até agora. É, tipo... 98 é ano de Half-Life 1, sabe? Não. O Zelda. É, mesmo o Zelda. Ah, falei que o cara tava armado? Falei aí. Que isso? É um... Eita! É um Mexican stand-off, só que a menina só tá com o livro na mão. Caraca, que vai filho da puta. Mato, velho. O jovem tem que vencer. Por que você abaixou a arma, cara? Deu mole. Falei, boy. Eita. Carai. É tudo bem sim. Eu só matei um cara aqui. Tô intrigado. Dinheiro. Tá vivo. É uma pedrinha. Só ketchup. A menina é Hatsune Miku, gente. Toma essa merda. A menina. Mata. 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 Eita, sou eu. Tá vivendo uma memória sua, é isso? Talvez o meu pai, o sobrenome é o mesmo e eu confundi o primeiro nome? Talvez. Porque eu não tô aqui embaixo, né? A ideia é que eu tô lá de cima assistindo. Isso era Harry ou Henry? Ah, matou o cara também. Não, aqui eu sou Richard. Provavelmente o meu pai, então. Ah, peraí, volta lá de novo. Peraí, eu cliquei aqui pra olhar lá embaixo. Ah, 1899. Valeu. Mas tipo, eu tô aqui. Porque as pessoas reagem quando eu falo com elas. Então tipo, será que eu sempre estive aqui? Não, acho que você tá viajando pra todo o livro, né? Pra... História. Então, mas... Mas eu achitaria que se eu tô visitando os lugares do livro, eu só tô observando, mas as pessoas reagem a mim. Aí, é igual o Dark Souls quando coloca que a gente entende? Fica tudo confuso. É igual o... É. Menina, dá esse livro. Dá, dá a pedra, dá os negócios tudo. O cara, o cara levou embora a pedra? Acho que levou embora. O cara tá com o menino. É, esse jogo antes de tomar um tiro. Não, esse jogo não é dirigido pelo Miyazaki. Não, o Miyazaki só foi entrar na FromSoftware em 2007, 2006. Hehehehehehe. Sorrisinho. Primeiro jogo na FromSoftware que o Miyazaki trabalhou foi o Armored Core 4, se eu não me engano. Aí, ele dirigiu um Armored Core. Aí, ele foi pro Demonsoso. Eu acho. Acho que foi algo assim. Red Book. Tem o Blue Book que tá com a menina. Gira, 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 gira. Demônios tem que acabar, né gente? É. É. Esse jogo parece bem interessante na real. Assim, eu tô intrigado. Ah, intrigante. Dentro das limitações dele e tal. Tem que ter paciência. Ah, móveis, objetinhos de lugar. Tá um de frente pro outro. Nossa, tem uma cadeira. Dá pra ver uma cadeira? Não, né? Tá muito escuro. Tem algo atrás, mas parece aquele negócio de segurar quadro. Ah. Deixa eu ver a descrição. Deixa eu só colocar. Deixa eu só colocar. Ah. Ah, ok. Ah, gira, gira, gira. É pesado e tá... Tá mais lento que... Vem aqui. Eita, muito obrigado Totoro. Obrigado Totoro. Pela raid de 60 pessoas. Sejam bem-vindos pessoas que vieram do Totoro. Saiu do Totoro. Expeliu a 60 pessoas. Do meu vizinho Totoro. Do meu vizinho Totoro. Ah, cara. Ele fala isso ou você... Não, acho que foi a gente que viu o Totoro. Porra. Mas não sei. Talvez alguém tenha dito isso porque ele fala. Alguém do chat. Orfeus. É, Metal Gear Solid 2. Mas vizinho é um bom nome pro público. Não é? Os vizinhos, é. Quem é você? Uma fantasminha. O que você está fazendo aqui? Vem comigo. Sabendo que não são exemplos de pessoas, uau, saudáveis. Mas dormir tarde todo dia e tal, ou nem dormir, não faz mal pra vocês não? Provavelmente. Ah, posso. 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 Porque aqui ele é um fantasminha. Tipo, ele é realmente um fantasminha. Um pouquinho mais pra frente. 1937. A cadeira também? Mas talvez eu acho que é só... Ah, tem algo no caminho. Talvez seja essa cadeira mesmo. Pô, se for, que loucura. Olha aí. Parece um fundo falso, hein? Talvez seja só... O jogo. É o... Fundo falso ou videogame? Cream Potion. Não sabia que tomava dano nesse jogo, mas tudo bem. Uma coisa que eu acho engraçado no Ice Omnion Files é que... Quando você está no cenário, você pode clicar nos itens pra ver a descrição, né? E a melhor coisa. Você tem que clicar em tudo de todos os lugares. Porque as piadas do jogo, 90% está nisso. Sim, só que aí os itens que não tem nada, eles claramente... A pessoa responsável foi claramente perdendo a paciência. Que no começo é tipo... A roda gigante parecia um olho observando tudo do céu. Aí depois... É um sofá. É a pessoa sentada no sofá. É um quadro. Mas sempre interagir com tudo até perder a cor. Até ficar cinzinho, né? Ah, sim. O nome. Até porque meu... Meu toque não deixaria ser diferente. Não mexe nas coisas do demônio que ele cobra depois. É... Boa noite, Daribe. Mas acho que é só um interruptor de luz. Ah, eu já previu o console da Nintendo. Eita. Letter Organizer. Uma agenda de couro. Que loucura, né? Mandar pro Steve Gainer. É. Ó. Porra. Manda isso aí. Alguém manda isso aí pro Steve Gainer. Não sei se ele tá na vibe de jogos de PS1. Mas ele gosta de privadas em jogos, então... Privadas que funcionam. A primeira privada que funciona e que eu vi foi do Knuck. Acho que eu também. Bater um cagão poligonal. Eita porra. Deve doer, né? Eita porra. Isso daí é a Samara. Eita. Será que tem que fugir tipo o Shadow Clock Tower? Ah. No caso... Ah... É a luz. Eles não estão gostosos da luz. Eu tenho que lutar pelo poder que morra dentro desse navio. É o meu destino. Algo da maneira que falou It's the light me lembrou... David Lynch. O meu destino tá terminando. Estar aqui até então. Você não tem que ir para lá. É isso que você entendeu, Richard? Sabe o meu nome? Então, ó, tá sem água no banheiro E as luzes não ligam Então, preciso ativar a eletricidade pra lá Aí não dá Vem uns fantomas É, vindo do doutor Poderia dizer a opinião de vocês da logo do PS5 É uma boa logo É a logo previsível Eu tô surpreso que eles ainda estão usando essa Tipografia Desde o PS3 até hoje Tá certo, tem que ter consistência Basebox Ah, não tem o negócio do Da salinha, não Au Au, perdeu metade da vida Acho que tá certo Eita, tem música, tem Death the Beast, Death the Beast Luiz, 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 Luiz A tipografia Homem-Aranha era do PS3, gente Da primeira versão O PS3 Slink começou a usar essa Que tem hoje em dia ainda Vocês já pararam pra pensar que essa talvez seja a primeira stream de Aconash no Twitch? Não Primeira não Nesse momento Nesse momento talvez a única Talvez Talvez Mas a primeira nem fodendo Tem anos demais do Twitch aí A From é famosa demais pra não ter ninguém que tenha pensado nisso Será que dá pra ler a plaquinha? Mas é onde eu apareci Que o cara Show, entra aqui comigo Ó, quantas vinhas Será que ele é camarada? Eita Eita É tipo Viagem dentro da viagem dentro da viagem É Como é que chama? Inception É É isso aí É isso aí Ó, então pelo menos, né Acho que Na viagem foi a melhor escolha Porque ela Morreu de tuberculose Acho que pra gente Pode estar ok É É Quer falar que tá baixo Ou alguma coisa assim Não sei Só dá falta hein É muito baixo Dá pra aumentar Tá, mas Eita Tá, mas... Eita, se não te riu Ó, tem uma coisa brilhando ali Caralho, meio creepy isso Parece que o ferro tá Pincado no cabal Parece que o ferro tá Ok Ok Era alguma das quinas Acho que era ali Porque a luz era pra fazer brilhar mais Ah Eu achei que ele ia tá brilhando sempre É, acho que aquela aqui É, acho que aquela é aquilo mesmo É, o botão de inspecionar não funciona nos itens Eita Ah, é ele Ah, ok Era o Leiton Drake, afinal de contas Será que você vai mudar o destino dele? Entregando o anel Anel de engajamento Mas andar nesse jogo é quase controlar a nave do Outerwides Tem que pensar no ângulo que você tá indo Qual botão sobe, qual desce Falando em anel de casamento Você viu no Twitter uma paradinha de anel de casamento do Kickstarter? Não Que nem pra seu celular Não precisa bloquear não Só o celular É uma parada assim Né Aí você encaixa uma caixa aqui atrás do celular Aí a caixa abre assim, né Aí o anel tá aqui E aí Filma a pessoa A reação da pessoa recebendo o anel E aí dá vontade de morrer Caralho, que horror É horrível Eu só vi hoje então, desculpa Faz uma lore run desse jogo Tamo fazendo É Pera aí rapidinho Procura aí no long to beat Quanto tempo tem esse jogo Acho que ele não é grande não Não é o que vai terminar hoje, mas Quanto tempo para bater? Então não foi falar com ele? Eu fiquei meio perdido Ah não, já foi embora Não deu tempo Eu não consegui salvar as coisas, André Ainda deu tudo errado Eu quase escrevi E.T. Night Mas é Cinco horas É, não é grande não Dá pra terminar em streaming eventuais Ok, agora eu entrego o anel pro fantasma E o fantasma vai poder morrer em paz E ela também já morreu Então eles vão se encontrar no além E vai dar tudo certo Porque é assim que funciona A não ser que o espírito dele só tá nesse barco Porque esse barco tá amaldiçoado E tá preso aqui E não tem além O quê? Oh my God Nossa, você não esqueceu Você tava lembrando ela agora, mano Eu vou chamar o do dragão Esse foi o piso Um jogo louco, né? Conceitos Conceitos América Ah, otária América Uau, metalhead América E aquele poso do 99 de geral do negócio? Ah, ok Eu gosto bastante dos posos do 99 Eu acho que esse é o pior pra mim Tá com menos gostos Ah, não Assim, é um dos piores Ele não é do VLR? Não, ele não é do Nenai Ok Ó, tem outro caixa de fusível aqui Não, só o enfeite Não, peraí, acendeu Machine of some sort Será que eu preciso... O que é videogame, gente? Isso aí, ó Isso aí, ó Se isso daí não é um videogame Nada mais é Nada O que é nacional de onde? O que é nacional de onde? Opa Tô precisando de uma aí, hein Esperar mais um pouquinho Que quando a menina me viu Ela arrancou meio que um quarto Eu tomei choque Arrancou mais um quarto Acho que dá pra tomar mais um daninho Ih, não teve save até agora Parece que dá pra abrir aqui Nossa, ainda mais devagar Quando tá agachando É difícil, né? Andar pro agachando Não, isso é verdade Eu não consigo Não consigo andar? Ah Aqui foi de onde? Não, vim da escada aquela hora Eu vim dessa escada Eu olhei pra trás e... Não necessariamente combate, Léo Mas quando tá no escuro O fantasminha aparece e te come o rabo Sim Ó, 13% Também trodiva nessa porra Combate eu acho que o jogo não tem É só dano de bobeira e de fantasminha Hum, então aquela sala assim Infusível pra cá Ai meu Deus Tão escuro I locked the door Memória do fantasma Ei, sai do caminho Não, tudo cagado Parece eu carrego no carro Ok Fecha de pau Fechado E aí você falou que tava escuro, né? Sim Isso aí de jogo com item de cura Mas sem combate funciona? Mas... É, não é porque não tem combate Que não toma dano Uma coisa não tem nada a ver Tipo O disco elige não tem combate Você toma dano Você precisa de item de cura Um farol, né? Ah, pra mexer no fusível Sem tomar Dano Eita Gente, eu tô acabando o jogo Porque todas as cenas já apareceram no trailer E eu meio que já tô completando o trailer É a Samara Será que essa é a menina possuída pela pedra vermelha? Porque aquilo foi tipo 20, 30 anos antes disso Então beleza Eu tenho que acender a luz pra ele Eita Olha aí Então inclusive Eu acho que é um bom momento Tem que assistir Pode ser Minha bunda você ganha Ó, gasta dois blocos E o cubo é esse mesmo Gol diabo, gasta 15 Salvou? Salvei Então, então, então Peraí, peraí Só pra garantir Caralho Onde que eu vou agora? É, click menu Ali mesmo Aí Pronto Pronto Gente O Wesley tá sempre pra lembrar a gente passar Mas a gente passando na hora que a gente foi dar tchau Sim Quer dizer, depois de dar tchau Isso É, obrigado gente pela companhia É, desde 10 da noite aí É, agora já é de 5 horas da manhã Tipo isso É, beijo na alma E até a próxima Estamos em breve E a gente volta Na nossa programação normal É Nos vemos por aí Tchauzinho Tchau Assistam o Ed Deixa a aba aberta aí Por favor Isso Tem que lembrar o Ed Tem que lembrar o Ed sim, gente Tem que lembrar o Ed